Olá pessoal, eu sou o Jacob Mesquita. Eu sou Solange Lima. E é uma grande satisfação a gente estar participando do Sebrae A2. Nós atuamos no mercado imobiliário aqui através da imobiliária Rais Imóveis. Tanto aqui na cidade de Tapajé como na região. A gente trabalha com venda e locação de imóveis. A gente tem uma história interessante que a gente começou junto. A gente se conheceu há sete anos atrás, nesse período que eu estava iniciando o mercado imobiliário. Eu já atuava como corretor de imóveis autônomo. Então chegando aqui, conheci a Solange. E ela trabalhava numa área totalmente diferente da do ramo imobiliário. A gente começou a namorar, apresentei o projeto imobiliário para ela. Já tinha em mente, ela era corretor de imóveis autônomo. E ela se apaixonou pela ideia e a gente começou a articular. A gente começou a conversar, sentamos junto, alinhamos o projeto. Colocamos em prática e até hoje a gente está trabalhando aqui nesse empreendimento que é a nossa imobiliária. Dizer que é um prazer, a satisfação, a gente trabalha junto, encarando os desafios do dia a dia. Não é fácil, realmente não é fácil para quem empreende, sabe que não é fácil. A gente está evoluindo, está crescendo, está se desenvolvendo, temos plano de exposição. A gente está sempre se especializando, sempre aprendendo novas coisas, sempre participando de oficinas, de projetos, de palestras, treinamentos e repassando para a nossa equipe. Agora por último também a gente está concluindo a faculdade de administração, para a gente poder administrar a nossa empresa com mais qualificação e atender melhor as demandas do município e da região. Em meio a essa crise que a gente está passando, estamos tentando trabalhar no meu office, através das redes sociais, do WhatsApp, tentando dar assistência aos nossos clientes. Tentando se revezar no atendimento virtual, claro, adotando todas as medidas de segurança ao combate ao Covid-19. Queremos aqui agradecer ao Sebrae por ter contado um pouco de nossa história de empreendedorismo a dois. Nosso muito obrigado, sucesso a todos, que Deus nos abençoe e que juntos nós venceremos essa crise.